Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Icaro de novo Estamos aqui com mais uma gameplay de Tibia Hoje eu estou aqui com vocês no test server Sim meus amigos, inesperadamente a Cipsoft abriu os test server hoje No dia 26 de abril E pode-se dizer que está causando algumas controvérsias Eu já falarei das novidades para vocês E eu vou aproveitar para também mostrar as adições que eles já fizeram no global Que não deu tempo de gravar vídeo, eles já lançaram mais coisa nova Os caras estão realmente zica do baile lançando muita coisa Esse ano está... Nossa senhora Beleza, primeira coisa como vocês podem ver visivelmente aqui na parte inferior da tela Eles acrescentaram as action bars Aqui você tem uma, você pode vir nas opções e ativar uma segunda Você fica com um double Se eu não me engano, são 50 slots para você colocar E funciona a mesma coisa do flash Você pode colocar uma spell nela Você pode colocar um objeto Só selecionar ele Selecionar a função que ele vai fazer Você pode colocar um texto Olá Ok Outra vez que você clicar Ele manda E você pode colocar uma hotkey Que já está configurada Já está configurada? Não, não está configurada Porque senão ele vai substituir O que já tem configurado nas suas hotkeys Então, cuidado Junto com isso aqui Eles colocaram a spell list Você pode ver aqui embaixo do botão da store Se você clicar aqui Você vai ter todas Deixa eu abrir mais uma janela aqui Todas as spells Clicando com o direito Você pode selecionar só a da sua vocação A segunda Só o que pode no seu level E a terceira São as magias que você já aprendeu Se você desmarcar Vai aparecer todas as magias Que você pode aprender Pode selecionar provocação Ataque, cura, suporte Todas as spells Premium e free account E você também pode pegar elas E puxar direto Para a sua action bear Action bar E configurar como você bem entender Nesse update também Eles acrescentaram Duas novas blesses Aqui em cima do seu colar Você pode ver o ícone Se você pôr o mouse em cima Você vai ver todas as blesses Que você já tem Clicando nela Você abre A janelinha da bless Vocês podem ver Que eu tenho todas as normais A 5 Mais a twist of fate E lançaram mais essas duas A heart of the mountain E blood of the mountain Uma fica No norte de Ticuanda E a outra fica A oeste De Svarground São dois novos NPCs Você pode comprar na store Ou No No próprio jogo O máximo que ela vai custar Vai ser 26k E Para você não perder os itens Continua assim Com as blesses E Mais essas duas Para você perder menos experiência Se você tiver todas as blesses Você pode Ficar Como eu posso explicar Se você tiver todas as blesses Você vai perder 94% Menos experiência Você vai perder Só 6% Quando você morrer Que é muito pouco Tendo em vista Os levels mais altos Que realmente A morte para eles Pesa muito É muita experiência E Essas duas novas blesses Vão Ajudar Acima do level 120 É o mesmo preço Que são 126k Cada bless Acho que essas foram As duas edições Que tiveram Também teve uma mudança No market Mas foram Apenas Estética Nada Muito relevante E vamos Vamos agora Para o teste Server Bom Eu vou começar logo Com a magia Que Tá geral Um gostou Pra caralho Outro já falou Que não sei o que Que tá Que é ruim Que não faz parte Do tibia Mas Enfim Na minha opinião Eu gostei pra caramba Que é a magia De sumo Agora você vai ter Uma nova magia De sumo Cada vocação Sim exato Cada vocação Vai ter uma magia De sumo Incluindo Knights Acredite ou não E vamos lá É Pra você usar ela Tem que ser premium Não precisa de promotion O sumo Ele vai durar 15 minutos E o cooldown Pra você usar ela novamente É de 1 hora Esse sumo Ele recupera a vida Se você tiver 10 segundos Fora de batalha Eles acompanham você Se você subir E descer Andar E tudo que ele matar Você que vai ganhar Experiência Por completo Então Vamos lá Eu vou aqui Mostrar pra vocês O primeiro do Druida Que é o Tevo Gran Res Dru Pronto aí mano Da hora Pera aí Ele gasta 3k nos mages E é Esse fera aqui O Malcard League of Legends É o Groovy Beast Ele dá dano Ele é basicamente Tank Ele vai dar dano Como vocês podem ver De De Tera E Vai dar o efeito Bleeding Que deixa o Infeliz sangrando O level Pra você poder usar É 200 Vai gastar os 3 Caio de Mana Não gasta Soul Points Assim pessoal já falou Que não vai colocar Soul Points Nessas novas magias E O preço da magia É de 50k Agora Eu vou trocar De char Bom Aqui estamos No paladino No paladino É o Tevo Re É Vai ser difícil Tevo Gran Res Sac E Esse é o Embringing Eu achei ele bem legal Ele dá dano Em área De Only E Fire Também Todos eles tem Duração de 1 hora Duração não Cooldown de 1 hora Todos também duram 15 minutos Esse vai gastar 2000 de mana Todas as magias Também são 50k Não gasta Soul Points Como eu disse Vamos para o próximo Beleza galera Estou aqui com o Sorcerer agora E a magia é o Tevo Gran Res Ven E é esse Fera aqui Fortão Para caralho E é o mesmo esquema Do druida Ele tem como Foco Ser Tanque Os danos Que ele dão Que ele dá De Energy E Bleeding E é o mesmo esquema Das outras Uma hora de Cooldown para usar De novo 15 minutos De duração Vamos para O último Que é O Duke Knight Muita gente Não gostou dele Porque Acho que Knight Não tem que ter magia Que não sei o que Mas enfim Eu achei Trilegal O outro jogo Que eu jogo Maple History Também Tem esses summons E eu acho Que não interfere Só ajuda E afinal Ele leva 200 Para você usar Esse sumo Vai ser Em boss Só Vai ser Muito E não Só Em todos Os bosses Você pode Usar Então Vai ser Bem restrito O uso Deles Então Aqui A magia É o Tevo Grand Res E Que Que É o Skull Frost Que ele Dá dano A distancia De gelo E death Eu vou Aqui mostrar Para vocês Agora A próxima magia Que chama Second Wind Deixa eu só Confirmar Se eu comprei Ela Beleza Já tem A spell Eu vou Para alguma Hunt Para mostrar Para vocês Essa spell Também É premium Não precisa De promotion Como que Ela funciona Ela vai Te dar Um dano Extra Quando você Tiver Uma certa Porcentagem Da sua Vida Baixa Por exemplo Se você Tiver De Energy Ring Ou Tamo Vita Não vai Influenciar Na porcentagem É na sua Vida No seu HP Que ela Vai Começar A contar Se você Usar Essa magia Enquanto Você Tiver De Utamo Ela Vai Cancelar Utamo Para Dar O efeito Dela Ela Também Está Disponível Para todas As classes E No Knife Ela É ativada Quando Ele Perdeu 25% Perdeu Não Quando Ele Está Com 25% Ou Menos De Vida No Paladina Se ele Estiver Com 50% Ou Menos No Druida E no Sorcery É quando Ele Estiver 75% A Menos E a Porcentagem De Dano Que Você Ganha Respectivamente É 4 2 1 Para Cada Ponto Percentual Inferior Ou Igual Limiar Ela Tem Uma Duração De 1 Minuto No Knife Custa 500 De Mana No Paladino 750 E No Druida Sorcery 1000 Para Todas As Classes São 40k Magia E Vamos Lá Que Eu Vou Tentar Mostrar Para Vocês Deixa Eu Perder Vida Aqui Eu Acho Que Vai Demorar Um Pouquinho Então Eu Vou Dar Uma Acelerada Aqui Na Hora Que Eu Estiver Com Pouca Vida Eu Volto Beleza Galera Vocês Puderam Ver Um Pouco Do Summon Em Ação Vou Aqui Usar A Magia Que Chama O Teta Core E Que Aqui Ela Tá Ativa Tem Um Cudown De 120 Segundos Esse Aqui Eu Tenho Minhas Duvidas Olha Tem um Icone Aqui Eu Não Tinha Visto Se Está Sendo Afetado Por Second Wind Não Sei Eu Acho Que Essa Magia Vai Servir Mais Em Pali Images Em Knight Eu Não Tenho Certeza Se Vai Valer A Pena Mas Temos Que Testar Para Ver Sua Viabilidade Beleza Agora Nós Vamos Para Segunda Magia Segunda Não Terceira Que Na Verdade É Um Ajuste Deixa Eu Dar Uma Curada Na Vida Aqui E É Bom Que Tem Esse Monstro Fugindo Aqui Porque Ela Envolve O Exeta Res Que Agora Quando Você Usa No Monstro Ele Vai Ficar Em Você Durante 8 Segundos Mesmo Que Ele Corra Ele Vai Ficar Grudado Em Você Como Vocês Podem Ver Agora Ele Vai Correr Eu Acho Que Essa Foi Uma Puta Mudança Até Puxar Ele De novo Aqui Que Muito Lugar Que Você Caça Os Bichos Viram Demais Chega Até Ser Chato De Caçar Lá E Muita Gente Deixa De Caçar Porque Os Bichos Viram Muito O Meiji Sempre Sofre Beleza Agora As Outras Magias Tem Mais Dois Ajustes A Próxima É A Conjure End Of Darkness Que Está Substituindo A Enchanted Staff Que Você Fazia No Sorcery Agora Você Pode Summonar Uma Maw End Que Ela Vai Dar Dana De Death Mais 2 GML E Ela Tem A Duração De 15 Minutos Também Essa Wend Que Você Cria Você Não Pode Vender Ela Ela Não Pode Ser Comercializada Também Não Pode Usar Imbuements Nela Ela Tem 150 Cargas E Ela Pode Ser Feita A Partir Do Level 41 E A Último Ajuste Que Foi Feito Foi Nas Magias Do Paladino Que Agora Foram Retirados Conjures Conjure Power Boit Não Power Boit E Foi Subscrito Por Conjure Damage Arrow Conjure Espectral Boit E Conjure Royal Star Que Elas Fazem Encantamento Das Mesmas Tem Duração De 30 Minutos 30 Minutos Não Duração De Uma Hora O Cudão Dela De 30 Minutos E A Arrow Fica Com 70 De Ataque A Boit Com 71 E A Star Com 70 Eu Vou Deixar Na Que Lá Vai Ter Bem Detalhado Todas As Informações Que Eu Falei Aqui Pra Vocês Estarem Conferindo E Eu Acho Que Basicamente Isso Eu Gostei Pra Caramba Dessas Adições Eu Acredito Que Possivelmente Esses Sumos Vão Sofrer Algum Tipo De Balanceamento Eu Acho Que 15 Minutos É Pouco Tempo De Duração Espero Que Eles Realmente Mudem Isso É Porque Gastar Ah Não Sei Eu Acho Que Ele Podia Durar Mais Sinceramente E Esse É O Vídeo De Hoje Trouxe Aqui As Novidades Do Do Atual E Do Futuro Que Está Por Vir No Tibia Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Se Vocês Gostaram Não Se Esqueçam De 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 Like Se Não Inscrito No Canal Ainda Se Inscreva E Estou Jogando Em Belo Bra Agora Abandonei Meu Outro Char Em Refúgio Se Você Quiser Jogar Lá Comigo Só Me Adicionar Vou Até Entrar Nele Aqui Estou Com Battle Não Vai Dar Para Entrar Abandona Mas Vocês Podem Ver No Meus Vídeos Anterior Estou Jogando De Knight Agora Zica Do Barley Estou Aceitando Ajudas Parts Tudo Que For Possível Para A gente Upar E É Isso Galera Por Hoje É Só E Fui 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 Obrigado.